Um abraço galera, mais um episódio do Bora Pra Resenha, hoje sempre é especial, sempre é especial pra todo mundo, mas pra mim hoje é muito especial, nós estamos recebendo Ari Aguiar, um cara que faz parte da minha vida, até ele virar um homem famoso e poderoso e riquíssimo, a gente teve a mesmíssima trajetória profissional, então o Ari faz parte da minha vida e é uma honra mais ou menos receber. Fomos sócios? Fomos sócios, a gente vai contar essas histórias todas aqui, a única coisa que sobrou da nossa sociedade foi estar ali aquela canoplinha lá. Achei que era eu, contou pra cá. Nosso filho, né? Sobrou bem sobrado, então. Aí, brigadão cara, obrigado você ter vindo aqui, tá aqui por BH e passou pra falar com a gente, bora pra resenha. Pô, é legal demais cara, porque como você falou, a gente teve a mesma trajetória no começo dessa vida aí de jornalismo esportivo, então fizemos a mesma coisa, comemos o mesmo pão que o diabo amassou, tomamos ferrada pra garanto. Muitos, tudo junto, e aí a vida vai colocando cada um em caminho diferente, tive essa oportunidade, deu certo, graças a Deus, mas por consideração, respeito, ele ficou pra sempre, né? Passamos bons e maus momentos também. É, foi massa o caralho. Bons e maus momentos, foram só péssimos. É isso, pelo menos sobraram as histórias pra contar, né? É, a gente já falou de algumas aqui. Vocês querem continuar no programa? Filipão, brigadão mais uma vez. Tem gente com ciúme aqui. Filipe, Filipe tá substituindo mais uma vez o Elton, que continua bem, mas o Elton perigosamente tá chegando naquela fase que a gente para de sentir falta dele, né? Então, o Filipe já tá aqui, se você quiser, você continua. E nesse eu posso falar que eu praticamente me convidei, né? Porque o Marco falou, a Mari vai vir, eu falei assim, bicho, deixa eu falar de esporte americano, pelo amor de Deus, que é o que eu mais gosto nesse momento. Mas elas vão falar disso não. É, até porque o Elton já desintegrou, só tem 50% do Elton no planeta. Não é, ninguém quer falar disso não. É porque o Elton é aquela tripa, aquele filé de borboleta. Tá nessa virose brava, ele já deve estar com 30 quilos agora. Derreteu. Pouco mais, Marcão. Oi. Tudo bem? Prazer. O Ari antes virou pra gente e falou assim, como é que é? É um bate-papo, uma entrevista? Não, a gente liga o microfone e fala, e aí, Ari? E aí, beleza? Falta só. Marco Astone, a única vez que eu encontrei o Marcão foi Cruzeiro e Corinthians, na final da Copa do Brasil em Itaquera. Lá em São Paulo. Arquibancada, arquibancada. Vimos o jogo junto. Comemoramos juntos. E comemoraram, né? O Cruzeiro foi campeão. E também brigaram juntos muitas vezes depois. Mentira. O Cruzeiro foi campeão, foi o último, foi até então o último título do Cruzeiro, que agora já conquistou mais um. Não ganhou o Mineiro de 19 depois. Ah, ganhou o Mineiro. Com o gol do Fred de pênalti, né? Não, com o gol do Rascaeta e Thiago Neves. Tá vendo? Eu sei tudo de futebol. E o Cruzeiro agora foi campeão da série B. Tem acompanhado o Cruzeiro, Ari? Eu falo, quando eu tava numa draga danada, eu falo assim, eu não gosto muito de futebol. Eu não vi todos os jogos lá do Cruzeiro. Chegou aí com o Ituano, Guarani e Noborizante? Não fui, não fui. Esse agora eu ia com a Ponte Preta agora. Tinha combinado com o nosso Pedro dos Anjos, trabalha lá na ESPN com a gente. O Pedrão aqui de Belo Horizonte, cruzeirense. A gente combinou de ir pro jogo, Cruzeiro e Ponte Preta e deu aquele quebra-pau na Fernão Dias. Aí tinha a previsão de chuva, Moisés Lucarelli não tem nenhuma cobertura. Ele queria levar o moleque dele. E aí depois a gente ainda ficou sabendo que se fosse só a chuva, era capaz de a gente ter ido. Mas depois a gente ficou sabendo que a Mancha Verde queria levar 10 ônibus pra encontrar com a torcida do Cruzeiro em Campinas. Aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, a gente tá vendo demais, a gente não precisa disso, né? Então vamos ficar aqui assistindo na televisão mesmo e na próxima oportunidade a gente vai. Aí acabou que eu não consegui ir. Eu fiquei bem chateado porque eu ia ter a oportunidade de vir aqui contra o Vasco no jogo do título. Mas eu tava de folga na quinta, terça e na quinta. E eu não consegui me livrar do que eu tinha na TV pra fazer na quarta-feira. Então poderia ter vindo terça, vindo do jogo, na quarta-feira. Podia ter vindo. Então podia ter brigado mais também. Eu briguei pouco lá pra poder vir pro jogo também. Mas fui ver na Sampa Azul, que eu não conhecia lá em São Paulo. Muito legal, cara. Bem legal mesmo. Você foi ver o jogo com o pessoal? Fui ver o jogo com o pessoal, balotado. Os caras fecharam a rua no meio do Itaim, em São Paulo. Lugar movimentado, fecharam a rua. Soltaram foguete no meio da rua. Sinalizador. Pararam o ônibus. E a Paulista não tava entendendo absolutamente nada. Porque não tinha jogo de Corinthians, não tinha jogo de Palmeiras. Tinha jogo de Nenho no dia. E um monte de cruzeirense fechando a rua Tabapuã, no meio do Itaim. Com ônibus buzinando, fumaça. Você não enxergava mais nada. Tá chovendo. Chuva naquela fumaça. Você não enxerga mais nada. Ela não dissipa. Foi uma confusão danada. Até que no final, o pessoal chamou a polícia. E no final do jogo, não teve como fazer nada. Porque acabou o jogo. A gente foi comemorar no meio da rua. Já tinha cinco carros de polícia estacionados. Os caras, ônibus, com calma. Fica aí dentro, para não dar confusão. Foi legal. O Ari saiu da prisão na semana passada e já veio. Já veio para ver a família. Mas foi muito bem recebido lá, cara. O presidente lá da Sampa Azul, Álvaro Bonfim lá. Foi legal para caramba, cara. Mas vi tudo. E a sua expectativa? Cruzeiro Londrina ganhou de 1x0 com gols 39 no segundo tempo. E aquele jogo lá? Para não sair para a série cedo. Tem um jogo com o Brusque lá. Que o Brusque teve um pênalti aos 49 no segundo tempo. E aí o pênalti... Mas esse ano foi tudo alegria. Mas esse foi esse ano. Foi. O Cruzeiro Londrina foi... O Cruzeiro do ano passado, que quase estava caindo para a série cedo, tomando o sufoco do Londrina, arrumou um gols 39 no segundo tempo. E aquele dia eu vibrei também. Falei, para a série cedo não vai. E aqui? A sua expectativa ali? Para o ano que vem. Sei lá. Porque assim, você olha para o time do Cruzeiro hoje, você não vê um grande time. Você vê um time que deu muito certo para jogar a série B. O Cruzeiro finalmente entendeu. Porque assim, a série B não é futebol. Ela é outro esporte. É diferente de futebol. Você tem que jogar ali, cara. É uma guerra todo jogo. Você vai jogar contra... Em estádio pequeno, em estádio ruim, com buraco, sei lá. Pelo menos esse ano passado tinha sido assim, um monte de jogo. Não, ainda é. 70 da passe. Não é assim. Mineirão mesmo. Você tem que ir para a guerra todo dia. Esses caras que estão aí, cara. Eu não vi esses caras correrem esse ano. Eu acho que eu nunca vi nenhum time do Cruzeiro na minha vida correr igual esses caras correram esse ano na série B. Eu não tinha visto. Aquele jogo contra o Náutico aqui, para mim é o maior exemplo disso. Independência. Que é o jogo que o Cruzeiro está ganhando de 4 a 0, 49 no segundo tempo e os caras estavam marcando por pressão, querendo um quinto gol. E eu olhava para ele e falei assim, cara, se isso aí não enche todo mundo de orgulho, nada mais vai acontecer. Eu já ouvi falar, eu não sei quem falou, mas eu concordo assim, todo mundo sabe que esse time é limitado tecnicamente, totalmente limitado, mas ele se senta na mesma mesa com os grandes times do Cruzeiro, pelo feito, pelo que realizou e representou. Você entra na mesa dos caras, sabendo que é limitado. E foi bom para eles também. Eles conseguiram tirar o peso da torcida de tudo que vinha passando, e muito bem, muito rápido, e constante no sexto jogo da Série B, bem que a torcida já tinha entendido que se continuasse a empurrar, ela pôde. E é importante, desculpa, Marco, é importante por essa... Eu vou até falar para mim, a gente passou dois anos de pandemia que o estádio ficou fechado, não tinha público. Esse foi o primeiro ano com o público o tempo inteiro. Então foi importante para essa reaproximação da torcida do Cruzeiro, apaixonada pelo time. Que pode até ser que por conta da pandemia nos outros anos não teve. Mas eu não sei se o estádio estivesse cheio, o time na draga que estava, jogando a Série B daquele jeito, com o Luxemburgo e tal, se ia dar, o Filipão, se ia dar, se ia dar. Eu não sei se o torcedor ia abraçar aquele time do Cruzeiro, como abraçou esse. Eu acho que eu dei até esse caputo. Mas essa reconciliação que teve, vou chamar de reconciliação mesmo, da torcida com o time, desse amor do Mineirão lotado, da festa, das palmas depois do jogo, do jogador abraçando a torcida e entendendo o que era aquilo ali. Isso aí foi importante para caramba, para reestruturar emocionalmente o time. Porque a gente estava, como cruzeirense, totalmente destruído, de tudo que fizeram para trás, das dívidas que deixaram, dos jogadores irem embora, de tomar 6 pôr de punição, de tomar punição da FIFA, de não poder contratar jogador e não ter dinheiro para contratar jogador e o time só perde, perde, perde. E o torcedor fica desiludido. Aí chega esse ano, você vê um time que o técnico tem todo o mérito nisso aí, porque também era um cara que ninguém conhecia, a grande torcida do Cruzeiro conhecia o Paulo Pesolano. Por que esse cara que o Ronaldo trouxe aí para pegar o Cruzeiro? E esse cara dá uma liga com o time e ele entendeu, todo mundo entendeu qual que era da Série B e todo mundo abraçou a mesma ideia e os caras abraçaram o técnico e correram por ele, correram para a torcida, sabe? Foi um negócio totalmente diferente, emocionalmente, porque a gente já viu grandes times do Cruzeiro. E aí a gente tinha aqueles times do Cruzeiro, você sabia que ia chegar longe, você já sabia que os caras eram bons, que aquele time poderia ganhar a Copa do Brasil, se chegasse na final contra quem fosse poderia ganhar, ganhou Libertadores, ganhou a Copa do Brasil de virada em cima do São Paulo. A gente já sabia que o Cruzeiro ganhava título, que o Cruzeiro é campeão, que o Cruzeiro tem um monte de história. E isso ficou meio perdido. E a gente não sabia o que ia acontecer esse ano de 2022. A gente não fazia ideia. E aí acontece o que aconteceu. Então essa reconciliação emotiva com o time, para a gente entender, para a gente sentir de novo essa emoção de ser cruzeirense, de ser campeão, de lembrar dentro da gente que o Cruzeiro é muito grande, que o Cruzeiro é muito vitorioso. E que esse time... A música... A primeira vez que eu ouvi que minha irmã me mandou, a música do... Das Quebradas. Das Quebradas. Cara, disseram que ia morrer, disseram que ia acabar, mas se esqueceram que eu estou acostumado a guerrear. Essa música, ela resume mesmo esse sentimento que eu estou falando, eu acho. Então assim... E era um pouco... Cantava chorando no dia. Voltei nos braços do meu povo, mais forte e cabuloso, para ser campeão de novo. Acho que ela resume isso que eu estou falando, essa música. É, o MC das Quebradas combinou com a gente. Vem aí, qualquer dia desse... Nós batemos um papo com ele. Fala com ele. Ele vem aí. E ele não tem só essa música, não é, Marcão? Dá uma olhada no Spotify dele, que a gente vem em casa. Não sei se no Deezer tem também. Tem umas músicas que ele lançou, até na pandemia, que ele fala da Salomé, mas não fala... Quando você fala assim, fala da Salomé, a pessoa fica falando da... Explorando a imagem. Não tem nada disso. Fala de hoje, é dia de ver Cruzeiro e... Ele tem outras... Ele é legal pra caramba. Ele tem várias músicas falando do Cruzeiro e da torcida que são geniais. Meninão, que eu achava que ele era um meninão, mas eu fui conversar com ele e já é dedicado. Já tem meus seus 35, 40 anos. É um cara legal pra caramba e ficou de ver aqui também. Pô, ele é demais. Ali, mas eu vou mudar, posso mudar um pouquinho? Eu só ia perguntar pra ele se ele... Não, eu vou mudar o assunto. Você se... Lá em São Paulo, você se sente um ET assim, torcendo pro Cruzeiro? Não. Não. Porque assim, o pessoal já me reconhece assim como cruzeirense mesmo. A gente tem alguns outros lá, tem o nosso grupo de cruzeirense dentro da ESPN. Tem mais cruzeirense lá na ESPN? Tem o Hugo Botelho, que é narrador também, é cruzeirense, né? Trabalhou muita rádio aqui no sul de Minas. O Rômulo, todo mundo sabe que o Rômulo é cruzeirense. Tem uma galera da produção. Bário Marro, cruzeirense. Ou a galera da produção também. Então tem alguns cruzeirenses lá. Então temos uma colônia, Zivérgola. E assim, eu não sou fanático por futebol. Tanto que eu não narro futebol desde 2012. Eu não gosto de futebol. Futebol não é o meu esporte. Eu gosto do Cruzeiro. Eu só vejo o jogo do Cruzeiro. Eu não consigo ver Manchester United e Liverpool. Não consigo, não dou conta mais. Não vejo. Agora, Cruzeiro e Novo Horizonte. Não te entendo. Cara, eu te entendo totalmente. É outra esporte. Eu não vou ser um saco. Eu acho chato. Você vê um jogo, cara. Que jogo foi? Ah, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Eu vi o primeiro tempo. Cara, 15, 20 minutos de jogo, não teve um chute no gol. Nada. Nem pra fora. Teve um pra fora. Mas você viu o segundo jogo? Aí eu tava trabalhando o jogo. Tava trabalhando, vi mais ou menos ali. Foi legal pra caramba. O pênalti eu vi, os impedimentos, essas coisas. Eu fiquei vendo ali de rabo de olho na televisão que fica lá. Mas eu tava narrando um jogo de beisebol na hora. Então, assim, o pessoal sabe que eu não gosto de futebol. O pessoal sabe que eu gosto do Cruzeiro. Então, outro dia eu levei meu sobrinho aqui, filho da Renata, ela tava em São Paulo, levei ele pra conhecer a ESPN. Ele foi atleticano. Ele foi o Camiso Atlético. Aí todo mundo assim, como assim? Seu sobrinho é atleticano? Não pode. E tal. E aí. Meu cunhado. E eles não sabem que minha família inteira é atleticano. Meu pai somos cunhado. Seu irmão? Meu irmão é atleticano. É, do Willic. O Rogério é seu cunhado e é atleticano? Atleticano. Renata é cruzeirense, mas Renata... Perdeu a guerra. É, não sei se ela... Se ela consegue, se ela teve alguma voz. Mas o André era pra ser cruzeirense. Meu irmão transformou. O dia que ele levou, o Atlético estava bem, levou ele em jogo do Atlético. Acaba. Aquelas libertadores e tal. Aí acabou. Aí virou atleticano. Ela faz parte do TG. Fala lá, Martão. Ali, você falou aí de... Em relação a vir pro jogo com o Vasco. O que você tentou mudar na ESPN. Lá quero falar um pouquinho da ESPN. Você pegou a fase, digamos assim, clássica da ESPN. Aquela fase que tinha Zé Trajano. Depois João Palomino. E agora praticamente outra empresa. Já está ligada a outros grupos. Fala um pouquinho dessas mudanças da ESPN. E a mudança na cobertura dos esportes americanos. O que mudou pra você também como profissional lá? E também contar o dia que você foi fazer o teste lá. Que é maravilhosa. Maravilhosa a história, né? O dia que você foi lá pra fazer um teste lá na ESPN. É, eu fui fazer o teste porque o Tostão, quando eu trabalhava com o Tostão... Tostão, ele sempre falava, né? A gente trabalhava lá na... A gente estava na MR já, mas a gente fazia esses trabalhos esporádicos pras rádios e tal. Eu tinha feito reportagem o ano inteiro pra rádio de Pará de Minas, que o Atlético estava na Série B. Eu fiz reportagem, mas a gente narrava jogo pra outros lugares. Rádio Módulo. Rádio Módulo lá, quando tinha jogo. É, a rádio de... Tabira, a gente fez. E eu falava pro Tostão, você tá falando, tem que sair daqui, isso aí não dá futuro, você tem que ir pra ESPN. Eu não gosto de pedir nada pra ninguém, mas quando o Trajano me ligar, vou falar de você pra ele e tal. E aí coincidiu muitas coisas daquela época, porque a ESPN, tinha ESPN Brasil e ESPN, né? Que a ESPN Internacional, ela tinha chegado aqui em 2006, com as operações parando de ser nos Estados Unidos e começando a ser aqui no Brasil. E era um núcleo ali, de 10 pessoas fazendo um outro canal. E era um canal ET pra quem tava lá, porque o pessoal gostava mesmo, era da ESPN Brasil. Isso aqui era um apêndice que criaram ali, mas que era um canal que tinha que ir pro ar, e ele... Canal pra ir pro ar, ele precisa ter evento pra ser um canal relevante, pra que ele possa ser relevante pra operadora, possa ter assinante, porque o assinante é quem dá a maior receita pra uma TV a cabo, por assinatura. O assinante paga um valor X pelo canal. E quanto mais relevante o canal, mais caro ele é. Pros pacotes. Pros pacotes, pra empresa te pagar. Então é uma guerra isso aí. Então, calhou de precisar ali naquela época, o Tostão ligou, um dia eu saí da casa dele, e ele falou pra mim assim, vai ligar um tal de Fernando Hart pra você aí. Aí ele ligou pra mim, Fernando Hart, falou, ó, vem aqui fazer o teste e tal, não sei o quê. E eu fui fazer o teste pra futebol. Você já narrava em rádio? Narrava em rádio. Mas eu fui fazer o teste, eu tava bem nervoso, mas foi uma merda. Você lembra o jogo que você fez aí? Era Tottenham e Alguém. Eu não sei que jogo que era Tottenham, acho que era Manchester United. É um jogo importante, assim, de campeonato em inglês. E, cara, muito nervoso, não conseguia narrar, foi uma merda, uma merda. Aí o Fernando Hart falou pra mim assim, ah, eu vou entregar a fita pro Trajano e assim que ele me der um retorno, eu te ligo. Aí, beleza, eu voltei pra cá, já sabia que tinha pra perder minha oportunidade, foi uma merda e tal. Aí, deu o cara, sei lá, 25 dias assim, ninguém me ligou. Eu falei, ah, vou ligar pro cara. Aí peguei, liguei pra ele. Falei, o Trajano viu, não gostou e tal. Aí eu falei, ó, aí o cara me bateu na hora, assim, de falar, em vez de falar, puta que pariu, que merda. Eu falei assim, cara, avisa ele que eu não narro só futebol não, que eu gosto desses esportes aí, malucos, que vocês transmitem, beisebol, futebol americano. Eu, cara, como é que é? Eu falei, eu adoro esses esportes aí. A gente tá procurando o narrador pra isso, né? Aí, é, aí ele virou pra mim e falou assim, ah, então quando você vier pra São Paulo, você me avisa que a gente marca um teste de beisebol e futebol americano. Falei, cara, coincidência ou não, tô indo pra São Paulo semana que vem, porque a minha irmã mora aí. Ela, tava indo assim, já tava tudo comprado pra ir. Aí, ele falou, então maravilha, quando você estiver aqui, você me liga e tal, não sei o que, porque na primeira vez, a USP não pagou passagem, me levou, pegou no aeroporto. Da segunda vez, cara, eu desliguei o telefone, www.voiguponco.com.br. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, vamos pra São Paulo? Aproveita e vê os meninos. Vamos. Aí fui. Aí cheguei na terça-feira pra fazer o teste. No outro teste, o trajamento demorou, acho que duas semanas, pra poder ver. a fita. Aí, eu fiz o teste de futebol americano e beisebol, com o Everaldo ali, simulando o comentarista. E aí, quando eu saí de lá, eu vi o Trajano já assistindo o teste junto com o Everaldo. Eu falei, agora seja o que Deus quiser e vamos embora. Você sentiu que foi melhor? Eu senti que já tinha ido bem. Já sabia como era o esquina. Eu fiz o primeiro teste com o Calvoso, que o Calvoso era o produtor do futebol no mundo na época. Ele não era comentarista. E o Everaldo, ele já meio que... O Everaldo é um cara... Você tá falando no teste do futebol. É. No teste do beisebol que eu fiz com o Everaldo, o futebol americano, ele foi, pô, nota 10, como ele calma e tal, não sei o que. Vamos fazer de novo e tal, não sei o que. Ele fica calmo, bacana. Ele foi bacana pra caramba comigo. Ele poderia ter sido bem babaco, poderia ter sido. Faz aí do jeito que você quiser e tal. Tanto que eu já fiz vários testes com comentaristas depois disso e isso ficou pra mim. Falei assim, cara, o cara tá aqui tendo a oportunidade da vida dele, cara. Ah, você contribuindo pro teste do cara. Eu contribuindo pro teste do cara, sendo narrador pra um comentarista que tá fazendo o teste. Cara, eu ia lá, narrava o jogo como se fosse de verdade mesmo, com toda emoção, pra poder ajudar o cara. E aí o cara tava nervoso, eu ia fazer a mesma coisa. Parar, para o teste, para aí, para aí, galera, vamos parar. Fala com o pessoal aí da produção pra parar, vamos começar de novo. Porque tá nervoso e tal, vamos fazer de novo. E o EV foi assim comigo. E tanto que a gente começou a gravar o futebol americano, ele falou, não, não, vamos começar de novo, começa diferente. Fala assim e tal. E aí saí de lá, o Fernando Hart me ligou e falou, ô, Aris, você vai ficar aqui até quando? Aí eu falei, vou ficar aqui até sexta. e falou, então amanhã às três da tarde o Trajano quer bater um papo com você aqui. Aí eu comecei a... Aí eu falei, mas quer falar o quê? Ele virou pra você, ô, o cara vai te ligar aqui pra te dar um esporro, pô? O cara vai te chamar aqui pra te dar um esporro? Não, né? Vem aí, três horas. Esse burro. É, larga pra você ser estúpido, né? Que mineiro, que mineiro, chato pra caralho. Tanto que o Fernando, e ele, e ele, e ele me ajudou nisso aí bastante, o Fernando Hart, porque ele não desistiu, assim, ele foi lá, ele poderia ter pegado o telefone, cara, e, tipo, eu era um ninguém pra ele. Ele poderia ter pegado o telefone, ah, você é na futebol americano, beijo, ok, vou falar com o Trajano. desliga o telefone, o cara sumiu da sua vida, sabe? E ele foi bacana, porque ele foi lá falar com o Trajano, ele foi, armou o teste de novo, é, é uma logística pra arrumar um lugar, pra ganhar, não era aquela época, estúdio, porque não tinha também, é, horário, horário do Everaldo, é, é uma confusão. É. E aí, ele me ligou, ele me chamou e falou, ó, você, é, conhece dessas merdas aí, tal, é, então vamos fazer isso. Fica com ele, essas merdas, vamos fazer um negócio interessante. Aí ele falou assim, isso foi em outubro, né, tanto que agora, dia 10 de outubro, fez 15 anos de ESPN. Aí ele, ele falou, vamos ficar aí, você fica até o final do ano, se der certo, você continua, se não der certo, você volta pra Belo Horizonte e faz as merdas que você faz lá. Falou desse jeito comigo, então a conversa demorou três minutos contra a gente. Aí ele virou pra mim e falou assim, onde é que você pode começar? Eu falei, quando você quiser. Ele falou, então você começa na segunda-feira que vem. Volta pra Belo Horizonte, arruma suas coisas e vem embora pra São Paulo. Então eu tive uma semana aqui pra me ajeitar. E aí eu já peguei o carro, fui pra São Paulo e tô lá até hoje. E era uma época, cara, essa época aí, quando você tá começando, aliás, um conselho aí pra todo mundo que estiver começando. Parem, quanto é tempo? Começa, começa, começa direito. Não começa errado, eu comecei errado. Sabe como é que eu comecei errado? Eu comecei falando sim pra todo mundo. Isso é muito errado. Muito errado. Você tá falando lá atrás. É. Porque quando você fala sim pra todo mundo e você faz de tudo, você não é bom em nada. Você se desvaloriza. É. O que vier tá bom. e não pode ser o que vier tá bom. O que que você gosta? O que que você faz bem? Pô, briga pra fazer essas coisas. E o Romulo foi muito inteligente, muito esperto nisso aí. Coisa que eu fui muito... Romulo Mendoza. Que ele adorava basquete e ele brigou. E ele foi pra cima. Ele é um puta narrador. E ele foi pra cima. E ele foi. Ele brigou pelo espaço dele na NBA, tanto que hoje o cara tá voando. E ele foi muito... Ele foi muito incisivo. Era tipo se alguém passasse um beisebol pra ele e ele gritava que não, queridinho. E é isso. Depois, tanto que hoje ele... O que que o Romulo faz? Futebol, que ele gosta e basquete. E eu fazia tudo. Mas aí você tá falando que você... Fazia tudo. Fazia tudo. Isso lá na ESPN? Na ESPN, no começo. Fazia tudo. Hipismo, turf, o que viesse. Ciclismo. Ciclismo. O que viesse? O que viesse? Basquete, beisebol, futebol americano, futebol. O que tinha? Mas no começo, Ari, você com um ano de casa, você tem essa chance de dizer não? Às vezes tem isso também, né, velho? Você não pode negar. Mas sei lá, cara. Às vezes você tem que começar já a ter um jogo de cintura pra não falar sim pra tudo, absolutamente tudo, Marcão. Porque senão, cara, eles vão te usar como um cara que faz tudo e você vai ser o cara que faz tudo. E você nunca vai ser o cara que vai fazer alguma coisa. O cara do futebol americano. O cara. O cara disso. Você vai ser o cara que faz também. O cara daquilo. Tanto que eu tô aí brigando pelo meu espaço já faz um tempo. e eu fiquei nessa aí muito tempo. E aí, quando o Trajano sai e o Palomino entra, foi uma época de muita mudança ali dentro da ESPN, porque foi uma época meio que de crise também. Porque não tinha mais... Perdeu muito assinante, perdeu muito dinheiro, não tinha todo esse apoio que tem hoje da Disney. Foi uma época realmente que tinha menos dinheiro. E uma época que mudou a programação pra basicamente futebol. A ESPN Brasil passou a transmitir única e exclusivamente futebol. E o futebol era o que dava audiência, era o que dava mais dinheiro e as outras coisas foram ficando um pouco mais de lado. Então foi uma época bem difícil essa época do Palomino. Quando ele sai e tem essa fusão com a Fox, cara, isso foi maravilhoso. Isso foi muito bom. Porque você traz mais dois canais, traz mais um monte de gente, um monte de gente boa que tá lá, traz um monte de eventos junto. Televisão é evento, você não tem o que mostrar, você não tem relevância. Você vai ficar sentado numa mesa redonda. Você traz libertadores junto, você traz, continuou com o campeonato inglês, a Europa League, os campeonatos espanhol, o campeonato italiano, que mostrava, hoje não mostra mais, mas o espanhol e o campeonato inglês, principalmente, aí o campeonato argentino e os esportes americanos fortalecendo cada vez mais, se aumenta as coisas, aí o negócio, e assim, se aumenta a quantidade de jogos que você faz desses eventos, o Star Plus é uma maravilha, é um negócio muito legal. Então, se aumenta, você consegue trazer muita relevância para o canal. Então, a ESPN hoje, desde a época que eu entrei lá, é, a relevância que a ESPN tem não é só da credibilidade que ela tinha, é uma relevância total, hoje, em termos de esporte, de narração, de comentário, de evento, de programa, de formatos. Então, acho que a gente virou meio que uma referência muito legal em relação a isso e, cara, não está sendo a melhor época de todas para trabalhar na TV, porque no começo era um deslumbre completo, depois passou uma época muito complicada que não tinha nem... Agora é o equilíbrio. Agora é o equilíbrio. Muita gente fala com muitas saudades da época do Trajana. Pô, na época do Trajana que era legal, aquilo era bom demais, os melhores programas. Na época, ele era um cara muito diferente, né, cara? Ele é um cara muito genial, muito genial nas ideias, nas ideias, no que ele fazia. E ele tinha o pessoal inteiro ali, todo mundo, ele que contratou, ele que moldou aquelas pessoas. Todo mundo tinha um respeito muito grande por ele. Só que a televisão foi crescendo, né? Ela cresceu demais. Porque quando ela começou, tinha, sei lá, dez, doze funcionários, dois narradores. O Trajano, ele era o chefe de redação, chefe financeiro, chefe do comercial, chefe de tudo. Administrativo. Era tudo. Ele era, ele concentrava tudo nele. Foi crescendo, foi tendo outros diretores, aí ele começou a ter um dos embates com os outros diretores da mesma área, que em teoria tinha o mesmo poder dele, ele era o diretor de jornalismo, mas tinha o diretor de marketing jurídico, que tinha o mesmo poder de direção do que ele. E aí até que ficou impossível continuar e o Palomino assumiu. Naquela época, a época dele foi difícil para ele também, porque... É, muita crítica em cima do Palomino, né? É, aquela coisa, cara, foi uma época de perda de assinante. Ele teve que mexer, né? Deve mexer em muita gente. Deve mexer em muita gente, mandou muita gente embora. Ele mandou muita gente embora, né? Então, ficou meio que... Nas costas dele, os problemas todos. Ô Ari, e assim, você falou que tem que tentar se impor, né? Para fazer o que você gosta também, não só apenas trabalhar com o que eles têm para te oferecer. Quando que você também sentiu do seu lado, do Ari, que você estava indo nesse caminho certo e quando que você se sentiu realizado de poder fazer esses esportes que você tanto gosta, porque é difícil. É uma luta que a gente sabe que acontece em jornais menores para ter espaço para o especializado, né? Porque tudo que não é futebol é tratado como uma coisa só e só tem uma página de oito, por exemplo. Na TV, deve ser similar essa ideia também. E afinal de contas, você gosta de quê? Não, então, hoje, o que que foi... como é que foi? Eu comecei a fazer menos futebol, aí chegou um dia lá em 2014, acho que foi que eu pedi para não narrar mais futebol. a Copa do Brasil foi em 2014, né? Qual era a Copa do Mundo? Copa do Mundo? A Copa do Mundo em 2014, né? É, então, foi o ano que eu... Você realmente não gosta de futebol. E aí, foi o ano que eu pedi, tanto que eu ganhei uma folga na época da Copa do Mundo, porque só tinha a Copa do Mundo e eu fui para Las Vegas na época da Copa do Mundo. Não estava de férias, eu estava sem trabalho. Não tinha nada para você fazer, né? E aí, cara, eu acho que eu comecei mesmo a tentar me impor depois que teve a fusão. Depois que teve a fusão. Por incrível que pareça, eu perdi muito tempo nessa aí. E depois que veio a fusão, que eu falei, cara, eu gosto disso, disso, disso e queria me concentrar aqui no... Eu sei que... Eu falei para o Chico, eu falei, cara, eu sei que ninguém gosta de rugby, mas eu adoro. Eu sei que pouca gente gosta de rock, mas eu gosto. Eu sei que pouca gente gosta de futebol americano, mas eu sou apaixonado. Então eu queria me concentrar nesses esportes americanos e mais o rugby. Você pediu o quê? Rugby, futebol americano, eu não pedi nada. Eu falei que eu não pedi nada, eu não exigi nada. Deixou claro a preferência. Deixei claro a minha preferência. Eu queria... E ele entendeu o meu lado. Ele falou, cara, eu não vou botar o cara para fazer... tênis de mesa. Não vou botar o cara para fazer tênis. Eu narrei muito tênis. Nunca gostei. Eu fiz 200 Austrális no Open. Um monte de torneio de tênis. Um monte. E o Nardini lá que ama. Ele ama, né? Depois eu fiz junto com ele alguns torneios também, mas eu nunca gosto. Nunca gostei. Nunca. Sempre fiz. tênis. Sempre. Nunca falei para ninguém no ar. Eu não gostava, eu não odiava, eu não odeio tênis. Eu não gostava do jogo. E, pô, os caras entenderam isso. Eu falei que... Golf. Eu narrava golf. Eu cheguei e falei, gente, eu odeio golf. Golf, realmente, eu não gosto. Não consigo. É um martírio para mim chegar esse cara e falar que você vai narrar golf. eu queria jogar minha casa embaixo, eu queria quebrar a parede. Aí eu falei, pô, não quero. Pô, pode não querer? No último, eu queria colocar em contrato. Aí o nosso diretor, o João, deu risada de mim. Falando, senão nós não vamos fazer. Segura um dinheiro aí. Ah, mas é, cara, é isso que eu falo. É deixar claro, não é brigar pelo que você quer. Talvez tenha me expressado errado chegar lá e falar, eu quero isso. É deixar claro mesmo a sua preferência, no que você gosta, no que você acha que vai ser bom para poder fazer. E quando você chegou a essa realização? Acho que durante a pandemia, durante a pandemia, que começou a ter coisas diferentes. Porque, assim, durante a pandemia, o que aconteceu também? Teve uma época, antes da pandemia, que eu comecei a apresentar o Sport Center, que eu fiz quase um ano e meio, eu fiz mais de um ano, quase três anos de Sport Center. Porque eu comecei um ano antes, final ali de 2018, que o Pedro dos Anjos falou, pô, ia ser legal, comecei a fazer o Sport Center, aí comecei a ficar fixo no Sport Center junto com o André Kifuri, no programa das oito da noite, e ele era de oito às onze da noite, eram três horas de programa, só tinha, acho que, dois dias que ele era de futebol, assim, acho que ele tinha menos tempo de jogo, na quarta e na quinta. E fiz muito tempo, e quando eu comecei a fazer o Sport Center, eu meio que parei de narrar. Eu narrava muito pouca coisa, porque eram três horas de programa já. E foi uma época, assim, boa pra mim, pra caramba, porque eu comecei a fazer, apresentar o principal jornal da TV, e também ruim, porque eu comecei a parar de narrar as coisas que eu gosto e ter que ver muito futebol que eu não gostava. porque você não vai apresentar um programa sem ter visto as coisas. Então, comecei a ver futebol pra todo mundo é lado, e vi um monte de jogo de futebol, vi futebol esse tempo inteiro, e parei meio que de ver as coisas, as outras coisas. Comecei a me concentrar nisso. E aí a pandemia vem para todos os esportes, mas o Sport Center, ele continua. E aí, no meio da pandemia, tem a fusão inteira, eu comecei ainda a fazer uns Sport Centers ou outros, mas essa galera que chegou da Fox, que são muito melhores apresentadores do que eu, muito melhores, o Felipe Mota, o João Guilherme, a Daniela, a Marcela, a Glaucia, o Glaucia fiz muito programa com ela. Pô, são muito melhores apresentando programa do que eu. E aí eu virei para o Pedro e falei assim, cara, não dá mais para apresentar o Sport Center, eu vou passar vergonha do lado desses caras, vou voltar a fazer as coisas. E aí o Chico veio que ele quis me conhecer, que era o nosso chefe lá, e aí calhou dele chegar nessa época que eu estava acabando de fazer o Sport Center. E aí quando eu fui começar a narrar as coisas de novo, fazer só narração, aí que eu deixei claro para ele a minha preferência. então, porque assim, foi isso, durante a pandemia mesmo que teve a fusão. Eu queria saber qual foi a sensação a primeira vez que você estava sentado na bancada e tocou tananá, tananá. É legal, né? A gente fazia o programa de pé, mas tem duas coisas ali, cara, eu fiz alguns Sport Centers de domingo que era só eu, não tinha comentarista. Era um programa de basicamente gol, que era um programa de basicamente toda rodada do Brasileirão. Era legal esse, porque era só eu, cara. Não tinha muleta, porque às vezes você está meio assim, você joga para o comentarista, joga para o André, e você fala, e você vai, aí quando é só você, ele é mais tenso. E eu não nasci por isso, não, eu gosto de narrar. Tanto que eu falo, os caras são presentes do programa 10 mil vezes melhor que eu. Eu estou lá no ESPN League, que é o programa de esporte americano, que esse eu gosto para caramba, porque é o nosso programa, dos nossos esportes, então tem minha cara ali, acho legal para caramba, mas o resto, os caras são muito bons. O problema do João Guilherme, o João Guilherme vai apresentar no programa, é uma sacanagem. Ele é uma sacanagem. Que desagradável. Aqueles jogos de... Tetra! Fala aí, o Pascoal! Ele é bom mesmo. Ali, você já não faz esses esportes mais, mas fica uma dica até para quem está começando, quem vai fazer, porque basicamente as regras dos esportes elas são simples, com exceção do futebol americano, que é muito complexo, mas os outros esportes tem regras, não é que são simples, mas são... Para, beisebol não sempre começa, nem como termina. Mas é mais fácil entender, porque você não gosta do esporte, mas é uma regra mais fácil entender. com exceção do futebol americano, que é muito difícil. Futebol americano é para assistir. Até, por exemplo, poker, que você vai sabendo as regras. Uma coisa é saber a regra, você conheceu o almanac ali de trás para frente, de frente para trás. Outra coisa é narrar que você tem que passar amanhã, você tem que passar o pulo do gato ali, você tem que passar alguma coisa de tática, alguma coisa de vibração, de emoção, de quando está acontecendo tudo. Como é que é para pegar isso, velho? É só com experiência mesmo ou você acompanha a narração americana, a narração de outros países para pegar? Eu sempre acompanhei muito, desde moleque. Então, assim, eu já conhecia as regras, já conhecia mais ou menos o jogo desde criança. O futebol americano? O beisebol também. E os outros? Vamos colocar aí, o poker, que você começou a narrar mais velho, o golf, por exemplo, esses esportes que eu não curtia muito, mas que tinha que narrar. Não tem tanta regra, isso é muito estudo, né? Você estuda pra caramba, né? Muito tempo de estudo mesmo desses jogos. É difícil fazer uma transmissão dessas pessoas. Fazer transmissão de futebol é muito fácil, né? Você conhece todo mundo já, você já conhece todo mundo, fulano de tal joga onde? Fulano joga no Flamengo, outro joga no... Você já sabe. O futebol americano tem 53 caras dentro do jogo. São 32 times. O beisebol também, 30 times, 26 caras. Hockey. Então, você conhecer esses caras todos, vai estudando, vai pegando a manha, fazendo jogos e tal. Mas uma coisa que eu acho muito importante é você entender do jogo. Você não precisa entender igual o comentarista, porque, em teoria, o comentarista é um especialista naquela parada lá. Você não precisa entender o que o cara tá falando. Não precisa ser especialista. Como, cara? Mas você precisa entender absolutamente tudo que o cara tá falando. Senão fica uma porcaria. Então, você tem que entender do esporte. Entender do que eu falo não é regra. É, tipo, da tática. É, o que o cara tá querendo fazer ali. Então, o que o cara tá querendo... Você vê jogo de beisebol, por exemplo. Você tem que saber, cara. Porque, assim, beisebol é um negócio que eu vejo há muito tempo e eu gosto pra caramba. Então, você tem que saber por que o cara arremessou tal bola pra aquele cara naquele momento. Esse é o mais legal da parada. Porque, sim, e o mais difícil. Por que esse time tentou correr com uma quarta descida pra uma jogada? Por que eles passaram a bola em vez de correr? Então, essas coisas tem que começar a entender. Aí você começa a estudar, começa a conhecer time, começa a conhecer jogo e isso é praticamente obrigação. Conhecer todo mundo. Então, já era. Não precisa fazer. Se você não conhece todo mundo, não conhece os times, não conhece os jogadores, não conhece as regras, você tá perdido. Você tá completamente perdido, você não vai conseguir passar absolutamente nada pra quem tá vendo. Vai ser aquela narração do Dabajara. Vai ser. Vai lá, vai lá. Exato. Como diz o Romulo, que ele brinca é a narração do narrador desinformado. Vai aí o Camisa 12. Esse cara é bom, hein? Então... É... E aí, de outras coisas, por exemplo, que eu já fiz na minha vida e que me botaram numa gelada que... Por exemplo, a Arisa vai narrar a Americas Cup de artismo. É, aí que eu ia perguntar, você já passou alguma... Falei, mas o que eu vou falar? O que eu vou fazer? O que eu barco? O que eu vou fazer? Aí eu peguei o telefone, liguei pro café, falei, o que é o comentarista desse bagulho aí? Aí ele falou, é o Ferrari. Falei, pô, eu conheço o Ferrari, ele tava aqui na época da Olimpíada, troquei umas ideias com ele. Pô, passa o telefone dele que eu vou ligar pra ele. Falei, o Ferrari, quem tá falando é o Ari, a gente vai fazer junto aí. Cara, quando você tiver um tempo, você me ajuda. Aí... E o cara também deve sentir um tesão de te ajudar, porque é o barato dele. É da essência. Eu não passo a vida inteira ensinando Deus no mundo do futebol americano. Tem 14 anos, escrevo, de... Sei lá. Você acha que o Marrocos passa pra mais 2,5? 300 já. Mas aí... É zona nossa. Mas aí, o que você falou, por exemplo, com o Ferrari? Falei com ele, falei, cara, você me ajuda? Ele falou, claro, o que você precisa? Eu falei, eu preciso saber tudo, eu não sei nada. Como é que começa? Falei que... O juiz é essa porra. O que é essa porra? Coisa que a gente brinca no fogo, pra que lado corre o baralho aqui? Pra que lado que corre o jogo aqui? Aí o cara sentou comigo, ele falou, a gente vai chegar duas horas mais cedo e a gente bate um papo aí, pode ser? Pode. Porque aí ele me ensinou o bagulho inteiro. Começamos a ver, coisa antiga, falou, tá vendo? Tá acontecendo isso, eles estão mudando de lado, porque o vento agora tá vindo de lá, né? E você tá... Aí, o que que acontece com a vela? Essa vela que tá na frente, ela tem que descer pra outra subir, porque o vento, ele tá contra. Como é que você vai... O vento tá soprando pra lá, como é que você vai andar pra cá? Tem que manejar a vela pra fazer. O vento fazer um... É, e a vela mestra não fica, você vê que o barco tá andando de frente, mas ele tá andando de lado, né? Depende tudo da direção do vento, da velocidade do vento. Falei, e cada... Aí eu falei, mas cada um tem uma função diferente? Tem. Aí ele me explicou, já não lembro, mas faz tempo também. Aí ele me explicou a função de cada um dentro do barco, do catamarã lá. Aí contou pra mim um pouco da história também, dos dois barcos. Era Nova Zelândia contra Estados Unidos. Então era o barco da Nova Zelândia, chamava Nova Zelândia, uma criatividade incrível da Nova Zelândia, e o barco dos Estados Unidos, que era da Oracle, que era patrocinado pela Oracle. Também criativo pra caralho. Inclusive era do dono da Oracle parado. Aí ele explicou um pouco da história, de como que era essa rivalidade na Américas Cup, né? Como é que funcionava, o que eles já tinham feito e tal. Então ele me explicou, a gente conseguiu fazer uma transmissão bacana pra caramba. Porque, sério, você faz uma transmissão, igual quando eu comecei a fazer ciclismo, falava com o Celso Anderson, me ensina aí o que tem que fazer. O que tem que fazer? Pedala, 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 pedala. Aí ele falou, não, tem isso, tem isso, tem isso. Aí eu fui aprendendo com ele. Então esse negócio é, cara, chegar na humildade total e falar assim, não faço a menor ideia do que está acontecendo aqui. E imagina que você termina de narrar, por exemplo, você narrou agora o domingo Buffalo Bills e Kansas City Tiffs. Foi sensacional o seu trabalho. Você deve chegar em casa na noite de deitar e falar, pô, foi bom. Não é nem questão de eu sou foda, não, tipo assim, eu cumpri meu papel bem, fiz legal o que eu tinha que fazer e dorme tranquilo. Já teve, em contrapartida, algum dia que você chegou em casa depois de uma transmissão de qualquer esporte, você fala, porra, que merda que eu fiz hoje, vai dormir boladão, já teve isso. Acho que às vezes você está num dia ruim, cara, de você não quer fazer muita coisa, você vai lá e dá, igual o jogador, sabe, vai para o jogo e fica dando dois toques. Dá um miguezinho, toca de lado. Esses dias me incomodam. Sabe, às vezes é, sei lá, às vezes era melhor ligar e falar assim, cara, hoje não estou com vontade nenhuma de fazer esse jogo, cara. Bota outro cara aí para fazer, vai, porque se eu fizer vai ser uma merda. Mas alguma vez, por falta de preparo seu, de não conhecer o esporte também... Nunca deixei de me preparar para um jogo, cara. Aí é foda. Qualquer um. Seu nome, né, cara? Qualquer um, qualquer coisa. Cara, nunca cheguei numa transmissão em cima da hora e falei, quem vai jogar? A gente tinha companheiro, não é? Que fazia isso. Nossa. Nunca. Isso é... Não faz isso, senão você vai... A língua está coçando. Não. Isso é nunca fim que vai jogar, não, mas assim, cadê o... Sei lá, por exemplo, quem é o principal jogador do Cruzeiro? E o Fábio. Cadê o Fábio? Pô, o Fábio está machucado tem seis meses. Com a íngua no umbigo. Isso às vezes acontece. Isso aí, isso às vezes passa também. Mas não dos principais caras, né? Não dos principais caras, isso aí não passa, não. Mas às vezes você fala assim, pô, cadê aquele cara? Cadê o Michael Flaps? Ele falou, pô, e o cara está num outro time já. Eu acho que tem um agravante nesses esportes. Mas aí o cara é o terceiro, o terceiro wide receiver, porque aí machuca dois, e você começa a sentir falta do outro. Mas tem um agravante nesses esportes também, porque quem acompanha de assistir, o cara já é um maluco. Isso aí é verdade. O cara você pega no laço o tempo todo, porque não tem jeito de errar. O cara que está assistindo eu não aceito o erro, sacou? Porque ele entende muito. Porque ele fez... Não sou birra do telespectador. É, mas é... Porque o cara é um doente. O cara é um doente. O esporte de nicho... Ele lê um livro para entender regra, cara. O esporte de nicho é muito pior. Esporte de nicho, assim, futebol americano, beise, você não pode errar. Você erra, cara. Você é massacrado. Na hora que você erra, já tem 15 te corrigindo. O futebol americano, agora é uma maravilha, né? Vocês devem ter número disso lá, mas o futebol americano já se popularizou bem no Brasil, né? É claro que não está... Compara com o nosso futebol. Nada compara com o futebol. Com a NBA. Claro, com a NBA. Imagino que é muito maior também. Mas a NFL hoje já tem um clube fiel, né? Bem fiel, né? Porra, tem, se tem. Por domingo... Domingo é uma loucura. Domingo de NFL não para. E você vê, pela participação dos caras do Twitter, essas coisas, os caras que mandam mensagem no Instagram e tal, o mesmo cara manda mensagem no primeiro jogo e o mesmo cara que manda mensagem no último. Você começa a ver isso aí. Os caras são... Eu me lembro de você me falando há um tempo atrás, já tem bastante tempo, você me falou que a maior audiência da ESPN sempre era o jogo do Barcelona. Futebol, sempre futebol. Era o jogo do Barcelona, que você me falou. O Barcelona jogou, mas aí na época de... Era Messi, Neymar e Suárez, né? O Barcelona jogou, a audiência da ESPN Explode. Você tem uma noção do que hoje dá audiência? Tem, a maior audiência da ESPN foram dois jogos da Libertadores. 13 pontos, Atlético-Palmeiras. É muita coisa. Cara, é loucura. É. A audiência da TV Globo. É. E eu acho que o Flamengo jogou contra... Que dia que você está falando? Não, Atlético-Palmeiras. Foi Libertadores. Ah, Flamengo e... Não, foi o Vélez. Flamengo e Corinthians na Libertadores. Flamengo e Vélez. Teve também. Flamengo e Corinthians na Libertadores. Flamengo e Corinthians na Libertadores. Pode ser. Flamengo e Corinthians que eu acho que deu 14 pontos. Com certeza foi isso. Que é um absurdo isso aí. É. O pessoal saiu, acho que meio vibrando. É, a audiência de TV aberta. É. Mas a audiência cresceu muito. Eu não sei número, eles não passam pra gente. Eu também não vou atrás, não. É. Você fica meio que... Porque às vezes você está fazendo, por exemplo, um negócio que dá muita audiência, aí você começa a ter que querer mudar de um jeito, porque está dando muita audiência. Você faz um negócio que tem tipo três pessoas vendo e você já não está nem aí. É. Eu não vou atrás disso, não. Eu costumo falar sempre, Rodrigão, que eu sempre... Que assim, os esportes que eu gosto, que eu narro hoje, eu gosto muito. Então, às vezes eu faço o jogo pra mim mesmo. É. Você estava afim de ver, né? É. Eu faço o jogo pra mim mesmo. Eu narro como se... Com o maior tesão, porque eu gosto daquilo ali. É. Então, você tem duas pessoas vendo, um milhão de pessoas vendo, pra mim é a mesma coisa. Legal. Eu não... Rogério Corrêa fala muito isso. Rogério, né? O Rogério fala que ele, pra ele, não importa. Se tiver um cara vendo, é porque eu estou narrando pra ele. E ele é um cara que eu tenho que respeitar. Exatamente. Exato. Ele tem toda a razão, cara. Às vezes você está fazendo um jogo de hóquei, jogo que começa meia-noite. Aí o cara feira pra mim e fala assim, mas quem está vendo essa merda? Tem um cara vendo. Se tiver alguém vendo aí, deve ter alguém vendo, senão não estava no ar. Alguém deve estar vendo. Vamos fazer o jogo no Star Plus. Ah, mas ninguém vai ver essa merda. Claro que vai, cara. Se tiver dois caras vendo ali, tá bom. Os caras estão gostando. Sempre tem. Sempre tem. Fala uma merda, bebê. Vai dar medo. O Ari, você estava falando assim, né? Pô, você está na ESPN, reconhecido. Reconhecido. E até com a possibilidade de eventualmente virar pro seu chefe, virar e falar, pô, eu gosto mais disso, cara. Nesse momento, você lembra, você viajando de carona lá pra Poço de Caldas pra fazer cruzeiro e caldense no campeonato, vir pra rádio, da puta que pariu. sei lá em Seattle, você pensou nisso aí. Mas é que assim, tem duas coisas nessa parada aí. Na hora também é legal. É, pô, foi massa. Depois você olha e fala assim, cara, que merda, né? Você quer fazer isso de novo? Nem fudendo. Mas a memória afetiva é maravilhosa, né? Você senta no bar e conta, é esse cara. É esse cara. Esse é o caso legal. Comeu um pastel ruim com o caldicano, azia, monstro. Você vai, fez o jogo, voltou, é uma merda tudo, mas a memória afetiva disso é muito boa. Você lembra daquelas reuniões com aquela mulher da Rádio Aurilândia lá? Ué, nem lembro. Você participou também. Nem lembro. Que foi a MR que fez as transmissões. Que foi o Narhane e o Romulo de repórter. Lá é Nova Lima? Dá pra pegar aqui, Tiago. da Aurilândia lá de Nova Lima. Nova Lima, lembro. Mas a gente foi pra Governador Valadares, pra São Paulo e pro Rio de Janeiro. É, eu lembro. Fazer jogo do Vila Nova na Série C. Jogo do Vila na Série C. Era Vila e Democrata, Vila e Juventus na Rua de Avarí. Que merda. É, foi o Romulo de carro, eu dirigindo. Eu dirigindo, eu e o Romulo, rodando no interior, fomos lá, ficava no mesmo hotel do Vila. Aí fomos pra Governador Valadares, fui de carro e tal, não sei o que. Chegava lá com o equipamento que nós pegamos no Gonzaguinho. O Gonzaguinho que era técnico de todas as rádios do planeta. Ele foi na casa dele. Ele e o Pardão. O Pardão ajudava. O Pardão Pardão. Pra buscar os equipamentos lá. E eu que instalava, a gente que instalava. Tanto que chegou no jogo no jogo lá em Governador da Valadares, tudo certo, fizemos o jogo, foi legal. No jogo em São Paulo, pô, fomos pra São Paulo, São Paulo é longe, sete horas, oito horas de carro. Chegamos lá, não conhecia a cidade, nunca tinha ido lá, vou achar a rua de Avarí, sem GPS. Eu e o Romulo no Marlos. Boa de velho. Pergunta no Poço Pirâmico. Eu entendo nada de técnico. Chegou lá, não tinha linha. A rádio não tinha pedido a linha pra Telespe. Pra transmitir o jogo. Nem era Telespe mais, acho que era Telefônica. Não era Telefônica. É. Não tinha linha, não transmitimos o jogo. E foram na moca passear? Fomos na moca. Na época de Rooters. Aí entrava via telefone, a rádio ligava pra gente, só que a híbrida da rádio também tava com o pau, não funcionava. Já foram passear, não fizeram jogo. Não fizemos jogo. Minha irmã morava lá, depois fui pra casa dela, fui lá comer uma pizza com ela, dormimos na casa dela. E levou o Romulo junto aí. E levou o Romulo. Esse dia foi um dia que caiu o avião da TAM, aquele que passou reto. 3054. Isso, passou reto. 2007. A gente conversou essa semana agora com o William, que o pai dele tava nesse dia. Não, não, não. O pai dele tava no Fokers 100. Não é o mesmo? Ah, não é o mesmo, não? Não, não. O Fokers 100 é de 96. 31 de outubro de 96. E esse 3054 de Porto Alegre pra Congonhas foi de 2007. O jogo foi no dia que caiu esse avião. Foi no mesmo dia. Aí, tanto que no jogo do Vila Nova com o Madureira, a Aurilândia mandou pra gente um técnico, que eu já não lembro mais o nome dele, mas viajamos. Eu, o Romulo e esse cara. Ele foi com a gente. Cara, de boa. Com o Cílio Galvão, postagem do Madureira. Não, não, não. O jogo foi em Moça Bonita, foi em Bangu. Aí, ficamos no hotel do Vila Nova que era no Flamengo. E não tinha GPS, né? Fui na Lan House do lado e imprimi as direções do Google. Aí, achei meio estranho porque tava dando 47 quilômetros. Longe pra caramba. É Bangu. Mas é mesmo, né? Então. Aí, eu virei pro cara do hotel e falei assim, cara, isso aqui tá certo? Ele falou, tá. Inclusive, eu acho que você já deve sair. E uns 4 graus mais quente. Quente. Calor. Inclusive, eu acho que você já deve ir agora. E de lá, a gente foi embora. E esse foi um jogo legal pra caramba que deu uma confusão depois do jogo que o Romulo foi entrevistar o Fabinho que era o ponto esquerdo do Vila Nova e deu uma confusão e o juiz expulsou o Fabinho. Aí, o Romulo vira pra ele e fala assim, Fabinho, Fabinho, confusão. Aí, o que aconteceu? Aí, o cara me expulsou porque ele falou que eu mandei ele tomar no cu, mas é mentira, não mandei ele e o Romulo já tinha esse jeitão dele dizendo, boca suja, Fabinho, boca suja, boca suja. Aí, no jogo, aquele Nova Lima, o Fabinho vira pro Romulo e fala assim, pô, você me fudeu porque os caras agora só estão chamando de boca suja. Cara, eu lembro, você lembra da gente, nós trabalhamos junto nós três e o Romulo também na Transamérica. Eu lembro do Romulo narrando, o Romulo já era um cara diferente, velho. Sei que tinha, por exemplo, uma falta, eu escantei perto da área e vi o Romulo. Olha, ele está, a procura da batida diferente, ele já pegava na letra de música. A procura da batida perfeita. Perfeita, diferente, não perfeita, a procura disso aí. Aí, velho, ele já começava a colocar uns negócios, claro que tinha um limite, que era o Flávio Ancel, um chefe, não podia chutar o balde mais, mas o Romulo sabia que ia dar no que deu, assim, esses caras eram geniais. E você sabe que o primeiro teste do Romulo na ESPN deu errado também o primeiro teste dele. Porque o Trajano me ligou, falou, você não conhecia, me perguntou se eu não conhecia ninguém. Aí, eu indiquei o Romulo, que eu sabia que o Romulo já tinha ido fazer um teste na TV para basquete e não tinha dado certo, que ele foi fazer alguma coisa com o Marcelo Gomes, isso antes, em 2006, isso aí. E aí, o primeiro teste que ele fez, que o Trajano levou ele lá, ele, na hora de gritar gol, ele gritou fatal. E aí, ele gritou fatal. Ecstasy! O Trajano ficou putaço. Porra, ele gritou gol, menino. E aí, depois, só que estava, e o Romulo, ele tem uma voz boa, né? Maravilhosa, E aí, ele estava precisando de alguém ainda. Acho que um ano depois, um ano, passou um ano isso aí, para ele chamar o Romulo de volta. Ele falou com o Romulo, se você que está fatal, eu te mato. Ele lembrava. Grita gol, moleque. É, porque ele falou assim, o telefone daquele moleque lá de Belo Horizonte, que gritou fatal, e extasy aí, traz ele de volta aí. Vamos ver se ele... Menino que torneça, poxa. Eu lembro, o Cruzeiro foi campeão em 2003, e aí, a gente trabalhando e tal, foi campeão da Triples Coroa, e tal, e em 2004, o Cruzeiro contratou o Rivaldo, o Guilherme Picanha, tinha uns caras... Você vê a estreia do Rivaldo. E aí, porra, a gente não... Cruzeiro e Valério. A gente tem que... Não, amistoso. Cruzeiro e Cabo Frio. De pré-temporada. Cabo Frio, um a um. Temos que ir nessa parada, vamos transmitir. Vamos? Cabo Frio. Vamos, Cabo Frio. Só que você acha, né, que é um... Nem de ônibus, não. Quem tem carro aqui para ele levar? Aí, Tomás... Sintra. Sintra. Todo mundo conhece o Tomás Sintra. Tomás Sintra é um fotógrafo que aparece de boné atrás das câmeras para mostrar o patrocinador do boné do cara. Por muitos anos o Mineirão tinha nada. Tomás Sintra, fotos desse jogo, 9-9, alguma coisa. E o Tomás tinha um carro, ele ia fazer lá e fomos de carona com o Tomás, cara. E eu e o Ari. E o Orlando Moreira. E o Orlando Moreira. Num muninho, cara. Ah, no Palio. E Palio, sei lá. E fomos para Cabo Frio. Foi a pior viagem da minha vida, Vamos ser bom. Foi a pior viagem. E o Tomás rindo, cara, colocando música de louvor, cara, no rádio. Daqui a Cabo Frio ouvindo louvor. E ele, o Tomás, ele é, pô, foda-se, o Tomás, ele é banguelo. Ele tem a detadura. Detadura. E a gente, eu e o Ari, no banco de trás, eu e o Ari, puto no banco de trás, ele via que a gente estava puto, ele olhava para a gente pelo retrovisor e cuspia a detadura e voltava. Um inferno. Aí chegamos lá, tinha um hotel mais ou menos reservado. Pô, achei que vai ficar, pelo menos eu e o Ari vamos ficar num quarto, o Orlando e o... e o Tomás, de repente quiseram colocar quatro num quarto, nós demos um grito lá. Nem fudendo. Aí eu ficando lá pelo meio, eu e o Ari dormindo num quarto. Puta que pariu. Um jogo ruim ainda. Rui. Rui. Estava tendo carnafolia. Isso. A gente falou assim, pô, Cabo Folia, é. Pelo menos vamos lá para o carnaval. Eu tinha ido para esse Cabo Folia. Ele acabou uns dias antes do jogo do Cruzeiro com o Cabo Friense. eu tentei convencer a turma a ficar. Só que era 70% atleticando os caras. Ficava feijão do Cruzeiro, caralho. Aí voltamos para o BH que eu quase fico para esse jogo. Aí voltando, acho que foi dessa viagem que a gente está voltando que está na 040 ali, o Tomás andando na pista da esquerda a 60 por hora. Aí eu estou olhando, o Rodrigo olha para mim e fala assim, olha para trás. Na hora que você olha para trás, tem uma fila, fila de carros, os caras colados nele aqui. Aí na primeira o Rodrigo falou assim, não sei se você lembra disso, ele falou assim, ô Tomás, dá para parar? Fazer uma parada aí? Não, vamos parar. Aí ele falou assim, cara, você se incomoda de eu dirigir? Ele voltou dirigindo. Eu fui dirigindo. Tomás já devia estar cansado, ele falou, ah, dirige essa porra aí. E fomos até a casa dele, que ele morava em Mateus Leme. Mateus Leme. Fomos até Mateus Leme. Só desgraça. O Tomás tem uma história engraçada que o Schumacher, o grande Michael Schumacher veio fazer uma ação pré-promocional da Fiat aqui, Mineirão, em 2006, eu acho. Fiz ele em São Paulo e depois... O lançamento do... O Schumacher jogou aqui no Mineirão. Ele e o Didi. Ficava um alto-falante tocando que belo dia, um belo humano tchau. Essa música tocou 85 vezes, mas enfim. Aí o Schumacher está lá, aquela fila de um cordão assim, um tanto de fotógrafo, tomasse a voz fina e ficava gritando o Schumacher. Ô, Schumacher! Schumacher! Tirar uma foto! Aí, cara, a foto ele falava. Obviamente que o Schumacher não estava entendendo nada. Me olhava e ficava... Schumacher? Um bobo! Porque é um bobo! Nem olha para a foto! Ele uma vez falou isso com o governador. Era o A.S. neles, cara. Um bobo! Só que tinha um microfone num público assim, perto. E aí ele falou o auditório inteiro. Ô, governador Fena Putz, o governador Bobos! Ô, Bobos! Não olha para a foto! Sabe nem olhar para a foto? Era o A.S. neles, cara. Um abraço para o Tomás. Cara, isso parece mentira. Um abraço para o Tomás, mas valeu, Tomás. Fica aí. Eu tenho uma foto que ele tirou a minha no jogo lá em Poço de Caldas que eu guardo até hoje que ele me deu de presente porque ele não dava nada de presente, não. Ele cobrava as fotos. Ele cobrava as fotos. Mas essa ele me deu de presente que é uma foto minha com fiores de liote. Fior. Que massa! É, porque eu gostava, sempre gostei de narração. Meu pai, ele tinha um transglobe, aquele transglobe de oito faixas que pegava as rádios de São Paulo lá em Lagoa Santa, pegava de noite as rádios de São Paulo e ele ficava escutando esse negócio. Eu lembro que eu era criança, ele ficava ouvindo o jogo de São Paulo e eu ouvindo o fiores de liote narrando. E aí, esse dia, eu conheci ele. O cara era um monstro, né? E aí, ele tirou uma foto com ele e o Tomás falou, vou te dar essa aí de presente. E aí, ele revelou, tem a foto até hoje com... Pelo menos alguma coisa de boa o Tomás fez na vida. Um abraço para o Tomás. Essa viagem para a Posta de Caldas foi demais também, porque ele queria comprar um pé de moleque na cidade, cara. Porque tem uma... Tem muito isso, né? Porque tem o Eloy Mendes ali, que tem um pão de queima, ele falou que é o pé de moleque, mas ele falou, não é essa cidade, não. Depois de Machado ali, tivemos que ficar procurando uma cidade para comprar o pé de moleque. Que não tem absolutamente nada diferente. Não, é que tem o pé de moleque moído. Para mim, não é moído. Que desgraça, Carinho. Vou moer aqui para você, né? Pô, compra qualquer pé de moleque. Eu olho nele. Voltando a falar sério, deixa o Tomás descansar quietinho. Ele está com a gente aí? Eu não sei. Tenho a menor ideia. Não, paciência. A notícia chegaria. Voltando aqui a falar sério, você já narrou praticamente todos os esportes que pintaram na graça da ESPN. Tem algum que, paradoxalmente, você não tenha narrado e tem vontade de narrar? Sabe o que eu nunca narrei? Vôlei. É mesmo? Nunca. A ESPN só passa vôlei italiano, né? É. Turco já viu passar, mas não passa vôlei nacional. Não passa vôlei. Nunca narrei vôlei. E gostaria de narrar vôlei? Eu gosto de vôlei. Eu fico vendo o jogo. Eu vejo bastante. E esportes é motor? A ESPN chegou a transmitir vôlei. Não gosto. A ESPN chegou a transmitir vôlei. Não, há muito tempo. Ah, mas campeonato paulista. É, campeonato italiano. Não, menores. De menores. Mundial teve, acho que o Mundial que o Minas jogou no Japão. Isso, é. Eu narrei vôlei de praia na Olimpíada. Mas vôlei nunca. Esportes é motor nenhum, você não gosta? Eu não gosto, cara. Eu não entendo. Não consigo entender. Eu fico vendo e eu fico perdido. Como é que você não entende se você até pilotar avião você pilotar? Não, mas isso é diferente. Mas o cara fala assim, não, porque o pneu, não sei o que, bababá, bababá. Eu falo, caracete, pneu, cara. Pneu é tudo igual, é tudo redondo. E essa história do Brevei? Conta pra gente isso aí. Pô, eu sempre gostei. Não, não, eu vou contar. Rapidão, rapidão. É porque a gente ficava lá na AMR lá, a gente chegava, às vezes, tava o Ari lá. Pô, o Ari tá ralando pra caralho hoje. Aí você olhava lá no... Simulador. Eu tava no simulador. Ah, eu tô fazendo um voo de 17 horas aqui, tô quase pousando. Falta 7 horas ainda pra pousar. Tava dando a volta ao mundo de avião. Pô, eu sempre gostei, cara. Sempre adorei, sempre tive esse sonho de pilotar um avião de verdade. O meu primeiro simulador de voo foi o Flight Simulator 98. Um amigo meu que estudava comigo no Pitágoras, ele comprou uma gravadora de CD. E aí ele pirateava tudo quanto é CD pra nós. E você tirou pra ver? Tirei. Não, mas aí conta. Aí você fez o simulador. Não, eu fiz aí... Ficava nos simuladores? É, eu sempre gostei. Adorava e tal, não sei o quê. E sempre quis fazer aula, mas nunca fui muito atrás, não. Aí no último ano aí eu falei, cara, quer saber, cara. Vou pilotar um avião de vez. Eu não posso morrer sem pilotar um avião. Aí fui atrás e tirei a carteira de piloto privado. Sou piloto privado de avião. Você já pilotou o Cessna, o que mais? Só. Só Cessna? É. Você acompanhou o Aviões e Músicas? O 72. Oi? O Aviões e Músicas, o canal? Sim. Nosso colega, o Lito? Eu fui, eu gravei, ele me chamou pra gravar o podcast dele também, gravei com ele. Ah, é? Não vi não, legal. Sou fã do Lito. Eu também adoro o Lito. Isso foi legal pra caramba, cara. Fiz todo o curso lá, são 50 horas de voo. Você vê o São José dos Campos? Não, eu fiz em Americana. Então eu fiz em Americana e era longe, cara, porque eu não tava nessa área. Cheguei no Campinas, né? Depois, né? Passou Campinas, saí mais uns... É tudo muito grudado ali, aquela região, né? Mas é uns 30 quilômetros, 40 quilômetros de Campinas ainda. 20 minutos. E eu não morava em São Paulo. Eu passei 5 anos morando fora de São Paulo. Morava numa cidade chamada Vargem Grande Paulista, que é 40, era 45 quilômetros de São Paulo. Na roça? Você morava? É, morava no meio do mato. Estava morando no meio do mato. Literalmente, no meio do mato. Tinha uma floresta na minha casa, tinha bugio atrás. Adorava lá. Só começou, depois que a pandemia veio, e a gente começou a voltar a trabalhar, começou a ficar longe demais. Desacostumei totalmente, aí acabou que nós voltamos para São Paulo. Mas nessa época de tirar a BV, eu estava morando lá. E era uma hora e 40 de carro que eu tinha que ir, uma hora e 40 para voltar, para fazer uma hora de voo. Às vezes, eu fazia duas no mesmo dia, que eu estava de fogo. Pegava o paraquedas e pedia para te deixar em casa. Dormia, dormia, dormia. Às vezes, eu pegava para fazer assim, porque demorei para caramba que eu não conseguia conciliar a minha escala. Porque o cara que vai fazer só isso, o cara mora na escola. Então, em um mês e meio, ele acaba tudo. Eu demorei quase seis meses para acabar tudo. Porque eu não tinha... Era nas suas folgas. É. Então, eu tinha folga na quarta, por exemplo. Ia trabalhar na quinta-feira à noite. O que eu fazia? Eu fazia dois... Porque você não pode fazer mais de dois voos por dia. Você não aproveita. Você enche o saco mesmo. Porque não é gostoso. É aula. Você pega o avião e vai aprender a sair de stall com o avião. Você bota o avião lá, um Cessninha, que parece uma pipa, que qualquer vento joga ele para o lado. Você tem que pegar, enfiar o nariz 45 graus para cima e tirar o motor. E segurar até começar a estolar. E aí, você joga ele para baixo, dá potência e recupera. Você pode aprender a recuperar de uma situação de emergência. Então, tem muita coisa dessa. Você aprende a fazer curva, você aprende a dar onde vem o vento. Então, assim, é divertido para caramba, é legal. Mas o mais legal é quando tem, por exemplo, as aulas de navegação, que você sai de um lugar e vai para o outro. Isso era legal, porque a gente saía, ia para uma área de treinamento e ficava lá, fazendo curva, fazendo essas coisas. Fazendo um oito, assim, em volta dos lugares para fazer direitinho e tal. É importante para você saber aprender, mas não é tão divertido assim. Então, você fazia duas aulas por dia. E aí, eu dormia na escola, fazia mais duas aulas na quinta-feira, e aí, saía de lá, ia direto para a ESPN trabalhar, voltava morto, moído. Porque cansa também. E você está com quantas horas de voo hoje? depois que eu tirei o refeiro, não voei mais. Mas foi ruim, porque, assim, depois que teve essa parada aí da gasolina, a gasolina de aviação ficou muito caro. E hoje, uma hora de voo que eu... Uma hora de voo é caro para caramba, mas quando eu fiz, eu peguei uma promoção que a minha hora de voo saiu por R$390,00. Hoje está R$740,00. Então, para fazer um voo legal, eu preciso pegar três horas de voo. E aí, dois pau e meio. Aí, toda vez que eu vou pagar, eu me desanimo. Eu ligo para a menina lá da escola, fala assim, ô Bruna, tal, tal, ali, tal. Como é que está o preço aí? Fala, como é que está? Fala, R$2.500,00. Fala, rapaz. Tem aquelas promoções. Aí, eu mando mensagem para o meu... Tem uma galera que vai chegar daqui a pouco? Eu mando mensagem para o meu instrutor, fazer uma, pelo amor de Deus, cara. Fala, vem aí um dia. Fala, é, vou, está pagando a hora. Porque agora, para fazer um voo, tem que ser um voo de três horas. Ou então, estou esperando ganhar na Mega Sena. Eu compro o meu próprio avião. Mas está jogando? Estou jogando? Eu jogo. Tem gente que espera ganhar na Mega Sena. Você sabe do contato que eu tenho com a Renata, irmã do Ari, é só a época de Mega Sena. Temos um grupo de amigos em comum, de repente tem o grupo lá, Renata, Renata, como é que está aí? Está bom, é o bolão da Mega Sena. O que você pensa ainda de fazer na vida? Antes disso, qual foi o seu auge como profissional da narração? O que você fez? Você virou e falou assim, caralho. O que eu mais quero mesmo, hoje, é narrar o Super Bowl. Eu respeito o Nardini e respeito a ESPN, a escolha da ESPN, para sempre. Mas é o meu grande objetivo, narrar o Super Bowl. Não vou ser, não é da minha índole ser babaca, querer passar alguém para trás, não vou fazer isso nunca, de jeito nenhum. E ele sabe disso. Tanto que o Nardini é meu amigo, ele vai em casa comer pizza. Então... Com ketchup, eu sei. Sim. Depois eu explico o negócio do ketchup. O quê? A minha pizza não pode ter ketchup. A pizza que eu faço. Não pode. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Desculpa, gente, eu não resisti. Todo respeito máximo a ele. Máximo. Máximo. Mas eu vou continuar trabalhando para caramba e é o que eu quero. E eu acho que assim, cara, ir para o Super Bowl ano passado foi maravilhoso, foi magnífico mesmo. E ir para essa última viagem que a gente foi agora narrar o jogo do Seattle no começo da temporada foi demais também. E o outro momento que foi legal para caramba foi a Copa do Mundo de Rugby de 2015 que a gente fez na Inglaterra. A gente fez um baita de um trabalho lá também. Mas acho que o Super Bowl é um negócio de outro planeta. Eu nunca fui na Olimpíada, nunca fui na Copa do Mundo para ver como é que é, mas aquele evento é uma coisa inacreditavelmente espetacular. então estar ali presente naquele momento, fazer parte daquela transmissão foi muito bacana. Muito mesmo. Eu falo aqui e ainda mais para a ESPN, é o evento que a ESPN espera o ano inteiro. A cereja lá no bolo da ESPN. Eu não tenho pretensão de narrar medalha de ouro Copa do Mundo, medalha de ouro e Olimpíada, Copa do Mundo. Ah, não vai para a Copa do Mundo do Catar. Beleza, obrigado. Eu vou continuar aqui. Vai para a Vega de novo. Não tenho nenhuma ambição desse jeito assim, não. Minha concentração hoje é os esportes americanos, tentar levar para mais gente esses esportes, tentar a medida do possível. A galera me para, pergunta regra, às vezes o cara me para na rua e fala cara, preciso saber do negócio aqui, o que aconteceu e ficou a dúvida. Você pode responder? Claro, respondo, os caras não. No Twitter. No Twitter e tal, no Instagram, respondo. Porque, pô, ninguém gosta, ninguém consegue gostar daquilo que não entende, né, cara? Então, você precisa fazer o cara entender o negócio para poder gostar. Até para sobrevida da audiência do canal, de buscar patrocinador, uma coisa vai levando a outra, quanto mais audiência você tem, mais atativo tem para patrocinador. Quem vai ganhar a Liga esse ano? Faça a menor ideia. Não, mas um popitinho é o time, né? Estou te falando, eu acabei na pré-temporada. O Bios é o time, mas, pô, um jogo só em playoff, cara, o Buffalo e Kansas City, pode acontecer qualquer coisa. Não dá para gravar. Mudaram a regra de o outro ano passado? Mudaram. Mudaram dos playoff, sim. Para os playoff só, também, na temporada regular, manteve. Que é horrível, né? Tem que mudar também, né? Essa da moedinha, e ela é fácil de criticar o esporte como um todo por causa de uma moedinha. Quando acontece, é o terror para a gente que gosta, que faz esse trabalho pelo esporte. O time, né, cara? Se o time batalha a temporada inteira, você perdeu um cara ou coroa e o cara do outro time faz um tanto. Essa regra já foi mudada. Agora a gente tem que começar a mudar a regra do futsal, né? Depois a gente pode falar assim. Muda demais com o futsal, cara. Por quê? E aconteceu com o meu time, que é o Minas, né? Então, você começa numa... Você termina a fase de classificação atrás, aí você joga a primeira em casa, você pode ganhar de 16 a 0. Você perdeu o segundo jogo na casa do adversário por 1 a 0, tem prorrogação, e você tem que ganhar a prorrogação. É como se estivesse 0 a 0. Entendeu? É como se fosse o terceiro jogo, a prorrogação só de gols, né? Tem nada. O Minas ganhou de 4 a 2, o primeiro jogo, perdeu de 3 a 2 segundos, e empatou a prorrogação tomando um gol faltando 4 segundos. Aí é foda. É, isso é a regra que vem do futebol de campo. Estava ganhando a prorrogação ainda e tomou um gol faltando 4 segundos. Isso é estupidez. Desculpa aí, a gente estava falando de futebol americano. É só para deixar bem claro a minha indignação. A regra é estúpida. Como é que é para você também realizar no esporte que você quer, que você gosta, mas também poder narrar o seu time? Como é que foi a primeira vez que você pôde narrar o time que você tosse? Porque, querendo ou não, o esporte a gente escolhe um time e dali a gente começa a alavancar tudo. O Cruzeiro, você fala? Nos esportes americanos. Não, eu não sou fanático por nenhum time, não. Não? Você conseguiu se passar? O único time que eu gosto mesmo é o do beisebol, é o do Cleveland, que eu gosto bastante. O meu futebol americano eu falo que eu tosse para o Washington, mas é... É, não, mas eu falei no contexto geral, quando você, por exemplo, no caso do beisebol, você narrou o seu time a primeira vez. Como é que foi essa sensação? Ah, não, não, normal. E o Cruzeiro? O Cruzeirão, faz tempo que eu não narro o Cruzeirão, hein? Foi legal narrar o jogo do Cruzeirão, mas fiz tanto jogo. Porque naquela época eu acho que eu perdi meio assim, eu era Cruzeirense, mas narrava tanto jogo do Atlético, tanto jogo do Atlético. Não, e cobria o Atlético também como repórter. É, então acaba que você meio que profissionaliza o negócio mesmo. Você gritava gol no Atlético, meu pai chegava em casa e meu pai falava assim, não dá para te dar uma herança, né? Moleque. Não, mas eu depois parei de trabalhar com, porque eu não trabalho mais com o dia a dia do futebol, é muito mais gostoso. Ah, é, você está louco. O João Cruzeirão hoje está louco. Não tem... Ah, eu não consegui comemorar bastante. Muito, muito. O brasileiro de 2003, quanto mais perto você está do futebol... É, eu estava trabalhando, estava trabalhando. É, quanto mais perto você está do meio do futebol, menos sessão você tem. É. Você vai se afastando daquilo e como é que você imagina o que está acontecendo aquilo e aquilo, você meio que consegue se abstrair. Você fala, você consegue esquecer, eu consigo. No momento que eu estou limerando o torcente, eu estou ali com o Fusca tomando cerveja ali, e, cara, 90 minutos que a gente está ali foda-se do mundo, vamos tomar cerveja de todo ser cruzeiro. Depois você vai pensar que tem que estar na série B, que tem que pagar um bilho de dívida. Mas quando você está ali vendo o jogo, não tem nada na cabeça, é bom demais aquilo. Ô, Ari, eu te conheci, né, cara, você trabalhando com rádio, sempre foi, né? E de repente você foi para uma TV e se adaptou muito bem, acho. Eu vejo você na televisão hoje e falo, esse cara nasceu para isso. Você pensa eventualmente um dia na sua vida voltar a trabalhar com rádio? Narrando o futebol? Narrando o futebol. Não sei se eu consigo. É. Acho que isso não seria bom. Mas por quê? Por causa do pique do futebol? Acho que eu não teria mais. É. Não teria, não teria, não sei, teria que ver. Eu fiz o teste uma vez na TV lá quando eles tinham a rádio dourado e não foi legal. Mas já tinham cinco anos que eu já estava lá e fui fazer o teste mas basicamente transmitiu o futebol na Edadora Despier. É, sim. Era futebol. Era o teste para fazer jogos ali do paulista, brasileiro e tal, mas não foi legal. E não rolou? Não. Então, não sei. Acho que isso não seria legal. Não sei se eu conseguiria narrar porque hoje é totalmente é outro ritmo, né? Não sei se eu acostumaria de novo. Se você fosse elencar... Eu não sei nem se eu era um bom narrador de rádio, não. Era, pô. Era bom pra caramba, cara. Era bom pra caramba. Outro dia eu vi um depoimento seu super emocionado nas redes sociais com a morte do Lancelotti. Ah, sim. E você falando como que ele foi importante na sua carreira profissional, né? No apoio que ele te deu na época da ESPN. Você consegue elencar assim, uma galera que te ajudou nesse... Elencar ali... Nossa trajetória. Nossa trajetória. Cara, eu sou... Assim, a gente... Trabalhou muito tempo com o Flávio Anselmo e aqui em Belo Horizonte a gente não recebeu nenhum centavo em todos os anos que nós trabalhamos com o Flávio Anselmo. A gente trabalhou de graça uns cinco anos. Até que virou uma situação mais insustentável e aí a gente seguiu outro caminho, né? E... Para tentar alguma coisa nova. Mas ele é um cara que quando ele faleceu, inclusive, eu fiz questão de deixar claro toda a minha gratidão. Eu sempre falei isso. Toda a minha gratidão ao Flávio Anselmo. Porque o Flávio ele era um cara do meio assim... ele era muito bom. Ele era... Ele tinha muito... Muito parecido com o Trajano. Nessa questão de ser um cara que... Até mais professoral. Ele me ensinou muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Muita coisa. Aprendi demais com ele. Eu sou muito grato para o Flávio Anselmo porque apesar de ter sido esse tempo inteiro, consegui... Graças a Deus eu não precisava... Eu não precisava. Mas trabalhar de graça não acabava com a minha vida. Eu não deixava de comer por causa disso. Hoje não dá para trabalhar de graça. Mas eu queria aproveitar o máximo daquela primeira oportunidade que a gente estava tendo. E o Flávio foi muito legal. A gente aprendeu muito com ele. Muito. Bastante. Eu aprendi muito. Ele me ensinou muita coisa. sobre narração, sobre rádio, sobre transmissão, sobre programa. Foi um começo muito importante ali para mim. Tanto que quando ele faleceu foi questão de ligar para os dois, para o Flávio Júnior e também para o para o Santelmo para poder falar que eu estava triste, bem triste que o pai deles tinha sido uma pessoa muito importante na minha vida apesar de ter saído... Porque eu saí da... Parei de trabalhar com o Flávio brigado com ele. Eu briguei com ele naquele jogo lá que... que eu parei de... que eu meio que saí da Transamérica. Porque ele tinha me escalado para narrar o jogo e aí ele botou o Hugo para narrar o jogo. Hugo Sérgio. O Sérgio. E não me avisou. E aí eu fui à toa para o Mineirão. E eu não fiquei puto que o Hugo ia narrar o jogo. Fiquei puto que eu tinha à toa para o Mineirão. E aí ele falou você acha que o Mineirão é seu e tal? A gente acabou discutindo ali e... E aí ali acabou eu nunca mais trabalhei com o Flávio e falei muito poucas vezes com ele depois daquilo. Né? É... Bobagem, né? Porque... É... Depois você é moleque também, você é burro, né? Você não sabe das coisas. Depois você olha para trás e se arrepende dessas coisas, né? Porque deveria ter falado para ele tanto possível também dessa... dessa gratidão grande que eu tive para ele quando eles estavam em vida e não depois que eles morreram, né? O outro cara que eu sou muito grato é o Tostão. Tostão... Pô... A oportunidade de ter trabalhado cinco anos com ele foi... Foi demais, né? Como eu falei aqui já foi o cara que me deu toda a oportunidade de ir para a ESPN ele que ligou para o Trajano o Trajano não ia fazer ideia que existisse se o Tostão não tivesse ligado para ele. e o Lancelotti é um cara, cara que ele é uma das pessoas mais inteligentes mesmo que eu já conheci cara com uma cultura absurda, assim né? O Silvio para quem conhece ele tinha um misto de fantasia e realidade que ele vivia ali das histórias que ele contava mas era um papo muito legal todas as vezes e ele que era muito experiente né? Trabalhou diversos jornais revistas editor de revista importante jornal importante televisão importante então fazia esses jogos com ele e depois a gente sempre saía sempre não mas muitas vezes a gente saía ou eu dava carona para ele para ir para casa porque ele não dirigia eu levava ele para casa dele a gente ia conversando batendo papo no caminho ou a gente ia comer uma pizza ou ia no Joaquins comer um sanduíche ou ia tomar uma cerveja então muitas vezes a gente saiu depois de transmissão de programa para conversar e era pô cara o cara era uma enciclopédia grande um cara de experiência sempre dando muita força mesmo que eu estava começando também estava ali há pouco tempo ainda estava muito inseguro então ele foi um cara muito importante mesmo eu sou muito muito agradecido por toda todo esse eu usei muitos toques que o Silvio me deu de tentar me posicionar de falar com as pessoas de como falar e tal muita coisa veio dele ele me falou esse negócio de ter que batalhar pelas coisas que eu gostava a primeira vez que alguém me falou isso aí foi ele então eu fiquei muito triste quando ele morreu e acaba que cara a vida ela ela você vai se a pessoa não está muito no seu círculo ali de de convivência você acaba perdendo contato né a minha mulher fala que eu estou tenho um certo grau de autismo nessa nessa parte é que devia ter mais empatia pelas pessoas depois que elas não estão convivendo mais comigo parece que sim mas eu não esqueço das pessoas não eu não esqueço dos meus amigos das pessoas que eu gosto talvez não fale com elas com a frequência que eu deveria né mas sempre quando quando a gente encontra igual hoje quanto tempo que eu não vejo o Rodrigo mas parece que eu vi ele ontem sabe o Mahmed é então eu passei sei lá quanto tempo sem encontrar com ele o dia eu vi Belo Horizonte ele estava no hoje em dia eu fui tomar uma cerveja com ele foi o dia que a gente conhece foi? foi o dia que porra foi parecia que eu tinha encontrado com ele ontem sabe era a mesma coisa e eu olho pro Rodrigo falando aqui cara e porra parece que eu vi ele antes de ontem e a gente estava tendo papo então assim às vezes a gente é uma falha minha eu tinha que trabalhar isso eu tinha que conversar mais com as pessoas agradecer mais as pessoas eu acho mas eu não esqueço né então assim eu não tenho eu não tenho desprezo total pelas pessoas total parcial não é não é desprezo a minha mulher a minha mulher fala a minha mulher fala de verdade ela inclusive ela perguntou minha mãe se eu não tinha sido diagnosticado como autista quando eu quando eu era pequeno porque ela fala que isso é um é uma essa falta de não gostar de gente de não gostar de gente não gostar de multidão não gostar de barulho e tal aí às vezes pode ser mesmo não sei mas eu não tenho antipatia não o Ari a gente está terminando felizmente mas só uma lembrança do Flávio Ansel o primeiro jogo que eu fiz foi o primeiro jogo que o Ari fez para uma rádio de verdade a gente trabalhava na rádio Fumec que era uma rádio experimental é de mentirinha é de mentirinha era para treinar e aí nós fomos fazer um jogo para LBV rádio LBV no Independência América e Criciúma que ele ligou para a gente transmitir o jogo no dia é de manhã o Flávio Ansel me ligou eu tinha conhecido Marcos Rus num jogo que eu estava fazendo pela rádio Fumec trocando telefone lá quarta-feira de manhã toca meu telefone Rodrigo não sei das quantas hoje lá na Independência você conhece alguém que narra conheço o Ari fala com ele para ele também eu tenho que conhecer mais um repórter também era o Vitor Lana Vitor Lana aí foi eu Vitor e você fomos para o jogo e chegamos na Independência bem cedo estava lá o Flávio o Flavinho Flávio Júnior e aí estava o o Marcão que vai saber é o Valdir Rodrigues que era narrador da Itatiaia das antigas das antigas bem das antigas e ele que fez a abertura da jornada esportiva isso Valdir Rodrigues abrindo mas aí o Flávio falou assim beleza vocês estão aqui e tal e aí seu Flávio tudo bem beleza você fica na ponta lá de um gol o Flavinho vai para a outra o Vitor Lana vai fazer o volante e o Ari vai narrar beleza senta aqui na cabine e você vai narrar a Efe beleza América e Cristiano não sei quanto ficou o jogo foi dois a dois foi dois a dois dois a dois jogaço série B de campeonato brasileiro e aí acabou a subir eu e o Ari vibrando sei lá eu e o Ari 2000 2003 isso é um jogo caralho maravilhoso sai o Flávio e a gente esperando Flávio Ancel Flávio Ancel do Minas Esport uma bosta foi uma merda ele falou foi uma bosta uma merda vocês não sabem nada foi isso mesmo vocês são péssimos aí foi bom porque ele falou assim sábado de novo exatamente domingo tem Cruzeiro e Bahia sábado de novo Cruzeiro e Bahia e eu narrando o jogo eu não conhecia não era o Flávio Júnior que estava não era não era o Orlando Moreira não aquele baixinho Tony José o repórter Tony José Tony José Tony José que estava e o Flávio o esporro maior do Flávio foi no Tony porque ele falou assim ô Tony o Flávio Ancel virou pro Tony José eu não esqueço ele falou assim ô Tony você tem que ajudar o menino ele está começando hoje ele não sabe fazer as coisas direito e você está nessa profissão há 40 anos então quando alguém fizer o gol você grita o nome do cara pra ajudar o bicho aqui porque ele não sabe ele não consegue ver ainda ele é péssimo do lado né ele é péssimo não é porque ele é um péssimo jogador você não vai ajudar aí porque eu errei o nome eu não conseguia eu não conseguia ver não sei quem fez os dois gols de cada lado eu errei o nome do jogador porque fez o gol aí eu vou narrar o gol eu vou narrar Cruzeiro e Bahia que é um gol um jogo que Cruzeiro ganhou tem um gol o Cris fez os dois gols do Cruzeiro nesse jogo aí e tem um que é de cabeça que é o primeiro gol que eu cantei ele sobe de cabeça e faz o gol Cruzeiro 1 a 0 no Bahia olha o Cruzeiro era Cris de cabeça não olha o toque de cabeça não é o Cruzeiro de cabeça só isso eu grito a gol tem duas vozes assim Cris Cris e cara o Cris era o único careca do time o único que você ia acertar provavelmente o único que você saberia eu vi que foi ele só tinha ele ele subiu sozinho dentro da área o cara tinha que estar de olho fechado pra não ver que foi o Cris que fez o gol ele sobe cabeceia e faz o gol antes de eu gritar gol Cris Cris cara uma vez nós vamos transmitir um jogo pra terminar pra terminar uma vez nós vamos transmitir olha eu não sei se você tava nessa foi a final do Corinthians e Santos campeonato brasileiro que o o Robinho esses jogos que vocês falaram todos são 2002 o Robinho deu aqueles pedaladinhos pedalados sofreu pê não sei se você tava nessa foi na minha casa foi na sua casa você tava nessa eu acho que eu não eu acho que eu não narrei o jogo mas foi igual Cruzeiro e Flamengo eu fui pra resenha pra tomar uma cerveja na sua casa isso foi o Rodrigo Rocha que era o jogo o Rodrigo Rocha é o Rodrigo Rocha mesmo ele mesmo sensacional mas aí fizemos na nossa na minha casa assim e tal e aí tinha um beijezinho lá de torcida dava a impressão que a gente tava lá e aí pô quebrando tudo fizemos o jogo aí finalzinho o jogo não tinha terminado ainda de repente eu olho pro lado tá o Tony José mijando no banheiro de porta aberta cara a gente transmitia o Tony José mijando eu olhei e pensei na minha casa cara na minha casa eu falei não eu não mereço eu não preciso disso não é não é muita merda que a gente passa nessa vida depois 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 você lavar a mão e abre a geladeira trafegando e a cult das irmãs dele com a mão suja e aí cara a gente tava lá na sala na sala da minha casa lá e esse usando o ciruro do pai dele passando a mão na bunda da minha mãe lá não mereço não cara aí eu vi eu fico muito feliz sabe de ver o o roador a trajetória que eu tive eu tô muito feliz com a trajetória que eu tive a gente comeu pouco foi divertido eu fico muito feliz com a trajetória que eu tive no jornalismo feliz mesmo feliz mesmo eu vejo você cara eu morro de orgulho de te ver na ESPN pode ser o jogo que for do esporte mais desconhecido pra mim cara eu paro eu viro se eu tô na casa da minha mãe eu fico feliz pra caralho numa média de estar lá em Portugal felizão cara trabalhando pra caralho então assim valeu essas desgraças mas eu não merecia ver a bunda do Tony José mijando não merecia outra história rapidinho que essa é boa essa é boa essa é da Transamérica já do comentarista o Daíra Oliveira depois a gente criou eu era um comentarista de poucas palavras o Daíra Oliveira um jogo que eu era um repórter eu era um narrador o Daíra era um comentarista era uma rodada dupla de tubo era Atlético e Santos o Atlético tava uma draga foi o ano que o Atlético foi rebaixado foi o que o Adriano o Adriano Zagueira que é do América faz dois gols contra no mesmo jogo contra o São esse jogo eu tava do lado de fora do aquário exato o Cruzeiro jogava na sequência o Rodrigo ele tava sentado no aquário tinha um sofá atrás do aquário e o Rodrigo tava deitado no sofá e eu tô narrando o jogo o menino que era o 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 Wilson José o Wilson José era o repórter do Atlético e o Odair Oliveira o comentarista o Atlético a draga e o Adriano faz o segundo gol contra o gol gol do Santos Adriano contra assim desse jeito não dá desse jeito não vai dar certo Odair Oliveira eu quero que você defina o gol do Santos em uma só palavra é ele como assim em uma só palavra eu falei em uma só palavra eu quero uma palavra em uma só palavra atenção torcida brasileira Odair Oliveira vai definir o gol do Santos em uma só palavra Odair Oliveira ele manda ruindade da zaga ruindade da zaga eu se eu tapo no microfone comecei a rir o menino o menino que era o operador de áudio ele não conseguiu fechar nenhum microfone porque ele caiu pra trás vamos usar palavras eu eu nunca tinha visto dar um sorriso na vida tava na gargalhada o Rodrigo caiu do sofá porra não tem mais essa foi demais teve um Guarani e Paraná Guaraná e Parani um plantão falando olha o gol como é que ele chamava Marcos Roberto não sei não vem com o dinheiro da princesa Guaraná 2 Paranizela Guaraná 2 Guaraná 0 e ele tinha um caderno que ele anotava as coisas e você escutava eu não sei como é que ele fazia com o microfone se ele ficava com o caderno aqui você escutava ele passando as folhas colar o microfone caderno o microfone como é que tá o jogo não sei o que só um minutinho olha que desgraça aí tá bom valeu demais tirando que a gente ficou rico sobra história pra contar é ganhamos muito dinheiro que vale isso no final foi bom demais Ari já tá convidado cara próxima vez que vier a BH de novo volta pra gente contar mais mais casos pra gente falar mais bobagem valeu demais nós não ofendemos ninguém tirando o Tomás se eu ofendi também entra na fila e processa a gente agora é assim se você se alguém se sentir ofendido desculpa peça desculpa pra vocês não por isso aqui foi massa demais brigadão foi muito bom realmente a resenha é boa olha assim que caralho que tá dentro Tony José Tony José vocês conhecem Tony José filipão obrigado mais uma vez pelo presente lembrando que se o Elton não vier na próxima a gente já pode descartar definitivamente a presença dele aqui fechado até porque o Elton vai passar um período de engorda depois não vai dar pra enxergar o Elton o cara daquela magreza que já perdeu metade do peso Marcão brigadão eu agradeço mais prazer ter o Airee aqui prazer como o Fusca disse eu compartilho round 6 não mas eu falando sério que eu compartilho do orgulho que o Fusca tem quando te vê obrigado Airee é meu companheiro de arenas paulistas quando eu vou sempre em São Paulo acho que eu tô devendo dinheiro pro Marcão até hoje não é pro Anjo tem gente famosa devendo dinheiro pra mim e pro Marcão também famosa e cabeluda o Airee é questão de jogo de pôquer gente famosa e cabeluda se ele for cobrar com dívida eu tô perdido eu fui o Alisson quando era do marketing do Cruzeiro lá também ele me chamou pra conhecer a Tóquia eu tava aí fui lá na Tóquia encontrei o Anjo o Anjo olhou pra mim e falou assim você me deve a gente passava boas oito jogando pôquer lá em casa e um dia o Ari foi vamos jogar um pôquer e os caras deram uma surra no Ari tadinho e o Ari se eu devendo um pouquinho pro Léo o Simonini um pouquinho pro Anjo o Simonini não precisa pagar o Simonini não precisa pagar pro Simonini e pro Anjo pra mim não pra mim nós estamos o Simonini fala toda vez que vem o Ari quanto é que é o cacife o cacife é 2 reais aí o cara posta 2 cacife 5 cacifes 30 cacifes eu falei pô que joga é esse não era feio o negócio nem que saia sangrando mas terminando aqui é um prazer eu o Ari sempre meu companheiro de arenas paulistas estamos sempre lá na torcida do Cruzeiro apanhando a polícia literalmente apanhando a polícia não manda borracha era da polícia mas estaremos lá nos próximos e eu tô sempre mandando recados pra Ari na transmissão principalmente em jogo do Buffalo Bills Buffalo Bills é isso aí gente por favor compartilha esse vídeo que foi massa demais clica no sininho pra receber as notificações e se inscreve no nosso canal que é muito importante pra gente trazer gente de convidado de gabarito como o Ari Aguiar obrigado Ari um beijão pro Thiagão que tá aqui fora também segurando as pontas valeu turma até a próxima o segundo no 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 Tchau, tchau.